Tribunal Regional Eleitoral convoca mesários pelo WhatsApp para as eleições municipais. Os principais atores são os eleitores e os mesários. Seminário na Alba discute políticas públicas para apoiar pessoas que perderam pais e cuidadores na pandemia da Covid-19. As secretarias que nós convidamos para também compor essa discussão. Sancionada pelo presidente Lula, a lei que institui o marco legal do hidrogênio verde. E tem avançado esse mercado muito em outros países. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O Alba agora está começando. Olá, muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano, desta quinta-feira, 8 de agosto. Nós estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia, através dos canais 9.2 ou 10.2. Lá em Barreiras, na região oeste, nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e também na região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV Aberta e tem também o 16 na NET. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, não tem problema. Você pode acompanhar o Alba agora pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com.tv. E se quiser falar com a nossa redação, basta você entrar em contato através desse WhatsApp que aparece aqui na tela. O número é 719-9602-5318. Para facilitar, abra agora o seu celular e salva esse contato. Você pode enviar sugestões e contribuir com o nosso Telejornal. Muito bem, o Tribunal Regional Eleitoral já começou a convocar mesários e também prestadores de apoio logístico para as eleições municipais que serão realizadas em outubro. Atenção, essa convocação pode chegar até você através do celular, não é golpe. O TRE está utilizando o WhatsApp do eleitor para este serviço. O repórter Diego Vieira tem mais informações. Diego. Olá, exatamente essas convocações já começaram a ser feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia e, inclusive, estão sendo feitas também pelo WhatsApp, através do telefone 71-3373-7000. Mas quem vai passar mais detalhes para a gente sobre a convocação dos mesários, das pessoas que vão atuar no dia das eleições, é a Luciana Bichara. Ela é secretária de Planejamento de Estratégia, Inovação e de Eleição. Olá, Luciana, bem-vinda à TV Alba. Como eu disse, essas convocações seguem ocorrendo também pelo WhatsApp. Isso, perfeito. As convocações, na verdade, as notificações das convocações, elas podem ser recebidas pelo WhatsApp, por e-mail também podem ser recebidas, ou naquele método antigo de recebimento por carta. Entendi. Ou seja, e além disso, quem quiser se inscrever também para trabalhar como mesário voluntário, essas inscrições também estão abertas. Continuam abertas. A pessoa, ela entra no portal do mesário, que é mesário.tre-ba.jus.br. Ali, ela já verifica se ela já foi convocada para as eleições desse ano. Se não, ela já faz a inscrição. Se não der tempo de ser chamada para as eleições de 2024, para a de 2026, dará. Já fica lá no cadastro de reserva. Agora, Luciana, quem está em casa, foi convocado e não pode trabalhar, não pode atuar no dia das eleições, o que essa pessoa deve fazer? Se alguém foi convocado, tiver algum impedimento, alguma impossibilidade de trabalhar no dia da eleição, então ele tem que apresentar um requerimento de justificativa para o cartório eleitoral, no prazo de cinco dias, contados de quando recebeu a notificação, informando o motivo pelo qual não vai poder estar presente, e juntando ali algum comprovante que ateste isso. Olha só, os benefícios são muitos, né? A gente pode citar aí o benefício alimentação, que a pessoa recebe no dia para trabalhar, tem folga também no trabalho, isso contando, inclusive, com os dias de treinamento, a folga em dobro, sem descontar ali do salário do trabalhador, mas, sobretudo, participar dessa festa da democracia, não é isso, Luciana? Perfeito. O dia da eleição é o grande dia da festa da democracia, e a justiça eleitoral, ela sozinha, ela não consegue fazer essa festa toda. Os principais atores são os eleitores e os mesários, né? Então, os mesários que estarão lá mesmo, diretamente trabalhando no dia da eleição, e conferindo maior credibilidade a todo esse processo, que são os olhos da sociedade ali, vendo todo esse processo funcionando, e possibilitando que tudo aconteça de uma forma mais transparente. Então, só repete o site aí para quem está em casa. O site é mesario.tre-ba.jus.br. Lembrando que o simples fato de receber a notificação ali no WhatsApp não vai significar que você já vai estar automaticamente convocado. É preciso que a pessoa acesse, no prazo de cinco dias, o link que está lá, ou já entre diretamente no site para poder confirmar a leitura da carta. E quem não lê também não acha que, porque não leu, está liberado, não. De qualquer jeito, a justiça eleitoral vai tentar, de todas as formas possíveis, conseguir convocar essa pessoa. Ok, Luciana. Muito obrigado pelas informações. Está aí. Participe você também desta festa da democracia. Voltamos ao estúdio. Durante a pandemia da Covid-19, milhares de pessoas perderam os pais e também os cuidadores para a doença. Entre março de 2020 e abril de 2021, o primeiro ano da pandemia, 113 mil crianças e adolescentes ficaram órfãs no Brasil, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Saúde. Pois bem, a orfandade gerada pela Covid-19 foi tema de um seminário realizado aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, nesta quinta-feira. O evento, proposto pela deputada Olivia Santana, reuniu especialistas e representantes de órgãos públicos para discutir políticas que possam apoiar quem ficou sem apoio durante e depois da pandemia. Vamos ver. O auditório jornalista Jorge Calmon foi o palco da discussão sobre os desafios enfrentados pelas crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido à pandemia da Covid-19. O proponente do seminário, a deputada Olivia Santana, enfatizou a importância da realização do debate no âmbito legislativo. O comitê é um comitê de organizações interessadas que se preocupam com esse assunto e resolveram provocar o legislativo para que o legislativo busque alternativas de apoio, de acompanhamento dessas crianças e adolescentes que estão em situação de orfandade provocada pela pandemia. Responsável por despertar a necessidade do debate, o coordenador executivo da Coalizão Nacional da Orfandade e Direitos, Milton Santos, faz um alerta sobre os dados relacionados à orfandade ocasionada pela pandemia da Covid. Nós temos o melhor dado que nós temos, infelizmente, das mortes da pandemia, fala no Brasil de 610 mil mortos, há uma projeção de 160 mil crianças e adolescentes em orfandade, não só de pai e mãe, mas do pai, da mãe, dos avós e de outros cuidadores que respondiam pelos cuidados daquela criança. Só entre março de 2020 e abril de 2021, mais de 100 mil crianças e adolescentes brasileiros perderam o pai, a mãe ou ambos para a Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Saúde. Aqui na Bahia, estima-se que a pandemia deixou cerca de 940 órfãos. Representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública da Bahia destacaram que ambos os órgãos têm adotado práticas para apoiar esses órfãos, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que recebam o suporte necessário. A importância de discutir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes é reconhecida pela Constituição do nosso país, que diz que cabe ao Estado, à família e à sociedade resguardar todos os direitos de crianças e adolescentes e mantê-las a salvo de qualquer forma de discriminação, de violência, de opressão ou qualquer situação de irregularidade. Logo depois do Covid, houve um aumento da regulamentação de guarda e também da regulamentação do direito à convivência familiar. Não só aí que nós vimos o aumento de crianças e adolescentes órfãos, como também posteriormente para o acesso à saúde ou no acesso à educação que eles chegavam lá. E a gente verificava que eles não estavam com a guarda regulada. A deputada Olivia Santana diz que pretende levar o tema para discussão na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, visando a possível criação de projetos de lei. A ordem dos advogados, o Ministério Público, as secretarias que nós convidamos para também compor essa discussão. Então a ideia é ter um documento interinstitucional que possa servir de pauta para a Assembleia Legislativa e, sobretudo, para o Poder Executivo. A região metropolitana de Salvador registrou temperatura de 21 graus na madrugada desta quinta-feira. Uma sensação térmica de frio que também é influenciada pelos ventos. A gente mostra agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma sexta-feira de chuva pela manhã. À noite terá pouca nebulosidade. A temperatura pode variar entre 22 e 29 graus. A velocidade do vento pode chegar até 11 quilômetros por hora. Em água fria, a sexta-feira será de aumento de nuvens e o tempo deve ficar nublado durante todo o dia. A temperatura vai variar entre 15 e 31 graus. Em Cipó, a previsão para sexta é de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Os termômetros devem variar entre 19 e 31 graus. Muito bem, minha gente. Vamos dar uma olhada agora nas informações e nas notícias que estão em destaque no site da Alba. Al.ba.gov.br. Já notícias aqui na nossa tela. Deputado Olívia Santana pede a ampliação do Centro para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia. Mais uma notícia girando aqui na tela. Ricardo Rodrigues festeja a data magna de Morro do Chapéu. Outra notícia aqui girando na nossa tela. Ministério Público da Bahia propõe reestruturação de cargos e funções. Muito bem, para vocês conferirem os detalhes dessas notícias e terem também informações sobre os 63 deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação daqui da Alba. O presidente Lula sancionou o projeto que institui o marco legal do hidrogênio verde de baixa emissão de carbono. A lei cria incentivos para um novo modelo de indústria no Brasil, com foco na redução da emissão de poluentes. Movimentar os meios de transporte e de carga e as próprias cidades com combustível que emite baixos níveis de gases de efeito estufa e também é produzido com baixas emissões. Esse é o objetivo da lei que cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, sancionada pelo presidente da República. Além disso, o chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica. Para o relator do projeto na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a aprovação da nova política mostrou o compromisso do Parlamento com a transição energética. Nós vamos nos qualificando, vamos aprofundando o compromisso para que o Brasil possa ser vanguarda da nova economia, a economia de baixo carbono. A autora do projeto, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que a lei cria as bases jurídicas para o investimento em hidrogênio verde. O hidrogênio, para quem não sabe, ele é considerado o combustível do futuro e ele é multiuso, ele sim é o combustível do futuro. Ele pode ser usado para várias coisas, para transporte, para aquecimento, para energia elétrica e tem avançado esse mercado muito em outros países. O governador Jerônimo Rodrigues entregou e autorizou obras hoje na área de educação, lá na cidade de Feira de Santana. Veja essa e outras notícias no Giro Político, um resumo das notícias que foram destaque nesta quinta-feira na política da Bahia e também do Brasil. O governador Jerônimo Rodrigues esteve em Feira de Santana nesta quinta-feira, onde entregou um odontomóvel no Colégio Estadual do Campo Maria Quitéria e autorizou a ampliação da escola. Ainda na cidade, o governador assinou a autorização da construção de um colégio no distrito de Matinha e entregou a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Carolina de Jesus. O deputado federal João Carlos Bacelá comemorou a conclusão da primeira etapa do processo, que vai revitalizar a Lagoa do Abaité, em Salvador. A empresa que vai fazer o serviço já foi contratada. A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada ainda este mês. Além da recuperação de áreas degradadas, as intervenções na Lagoa incluem a reforma de lojas, restaurantes, bares, lanchonetes, banheiros, estacionamento e melhorias na iluminação. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião com ministros para fazer um balanço de governo e tratar de temas como economia, política, preparação para o G20 e projetos prioritários. Durante o evento, o Lula fez questão de frisar que a gestão é para cuidar de pessoas. E o presidente Lula assinou a medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos Olímpicos de Paris. A MP foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A regra vale para premiações culturais, científicas ou esportivas oficiais. O Alba agora está chegando ao fim, mas continuem aqui acompanhando a nossa programação. Para você ficar por dentro de tudo o que passa aqui na telinha da TV Alba, acesse o site alba.tv.br. E claro, acompanhe também as nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Se você perdeu algum detalhe do jornal, pode acessar o YouTube da TV Alba ou acompanhar a nossa reprise que passa à meia-noite. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, sexta-feira, aqui no Alba Agora, com mais notícias do nosso Legislativo. Bom descanso a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.